Ó Senhor, Deus da justiça e Redentor das nossas aflições, elevamos nossas vozes como um coro unido diante de Ti. Clamamos por Tua intervenção divina em meio às injustiças e tribulações que enfrentamos. Olha, Deus misericordioso, para as injustiças que nos cercam. Tu és a rocha da nossa salvação. Não ignores as angústias do Teu povo. Vemos a arrogância e a maldade se levantando, mas confiamos que Tu és o Deus que retribui segundo as obras. Repreende, Senhor, os que se desviam da Tua vontade. Que a justiça prevaleça sobre a opressão e que a Tua luz dissipe as trevas que tentam encobrir a verdade. Capacita-nos a sermos instrumentos da Tua justiça em meio a um mundo de tanta necessidade. Em nossas próprias lutas encontramos refúgio em Ti, Tua consolação sustenta nossas almas. Em meio às tribulações confiamos na Tua promessa de seres o nosso amparo. Guarda-nos, Senhor, como a pupila dos Teus olhos. Olha para os corações aflitos, os cansados e oprimidos. Seu alívio daqueles que carregam o fardo dos pesados. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, envolva cada pessoa que clama a Ti por socorro. Senhor, ensina-nos a discernir e a andar nos caminhos da sabedoria. Que nossas vidas reflitam Tua luz e que a Tua palavra seja a nossa bússola em meio às incertezas. Concede-nos discernimento para distinguir entre o bem e o mal. Em meio às lutas guardamos a certeza de que Tu és o nosso rochedo e fortaleza. Declaramos que confiamos em Ti, ó Deus. Em Tua graça encontramos esperança e segurança. Senhor, derrama a Tua cura sobre os enfermos, consolo sobre os que sofrem, força para os laços dos casamentos e relacionamentos. Deus, pedimos que o Senhor guie também a nossa economia, trazendo equidade e prosperidade justa para todos. Protege a saúde e a segurança pública e que a Tua luz brilhe sobre todas as áreas do nosso país. Cuida também, Senhor Deus, das crianças, dos adolescentes, dos jovens do nosso país, guiando-os para um futuro cheio de esperança. Rogamos por um reavivamento em nossa oração. Ó Deus, para que o Teu amor e verdade se manifestem de maneira poderosa. Abençoa também as igrejas cristãs, fortalece a comunhão entre os irmãos, proteja para a igreja perseguida ao redor do mundo. Em meio às nações em conflitos, nós imploramos por Tua paz que transcende todo o entendimento. Que nossa oração, como um suave perfume, possa alcançar a Tua presença. Ó Deus, aceita as petições dos Teus filhos nessa hora e que a Tua vontade seja feita em nós e ao nosso redor. É no nome de Jesus que oramos, pelo poder que há no Espírito Santo que em nós habita. Amém. Bom demais estar na presença de Deus em oração. Deus é bom demais. Eu peço que você dê o seu like, tá bom? Que você compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Por favor, não deixe de compartilhar. É claro, não deixe de deixar aqui registrado os seus comentários, tá bom? Os seus pedidos de oração e intercessão, ou simplesmente agradecimento da parte de vocês para com o nosso Deus maravilhoso. Um simples e mojo já ajuda o canal a levar essa mensagem para outras pessoas. Então não deixe de fazer isso, tá bom? Nós continuaremos orando durante a semana pelos pedidos deixados nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva agora, tá? Para que você possa, além de orar conosco aqui diariamente, estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui no canal. Uma exclusividade aqui do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus. E até o próximo vídeo com a graça de Deus.